O Superior Tribunal de Justiça entendeu que uma ação indenizatória proposta por um consumidor contra uma empresa em recuperação judicial não deve ter preferência diante de outras dívidas. Um consumidor entrou com uma ação na justiça contra uma empresa que está em recuperação judicial. O Juizado Especial Cível de Niterói entendeu que o consumidor tem direitos protegidos e por isso determinou a penhora dos bens para pagar a indenização. Como a empresa está em recuperação judicial na sétima vara empresarial da capital, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu ao julgar o conflito de competência que o Juizado Especial pode decidir pela penhora. A empresa recorreu ao STJ argumentando que quem deveria decidir sobre a penhora seria a vara que está cuidando da falência e não a cível. Para o relator, ministro Vilas Bosco Eva, a lei de falência e recuperação não dá preferência ao consumidor e sim protege a recuperação das empresas. Com isso, os ministros da terceira turma decidiram que quem deve analisar a questão da penhora de bens é a vara empresarial, que está cuidando do processo de reestruturação. Esse advogado explica que a recuperação judicial serve justamente para evitar que a empresa feche as portas. Os organizadores dessa recuperação judicial traçam metas, eles elaboram todo o estudo, pegam todos os ativos e os passivos da empresa, fazem um plano de pagamento de tudo isso. E para isso eles levam em consideração o que está na lei. Se no meio desse caminho você criar um benefício para uma classe específica de credores, como os consumidores, por exemplo, você inviabiliza esse plano que já está traçado. E a empresa não vai conseguir pagar esse plano e consequentemente ela fale. Legenda Adriana Zanotto